Ó, vamos lá. Disseram que aqui é a descida da juventude. Eu vou pular. Se eu virar criança, você pula também e a gente vai brincar. Então eu vou lá primeiro, viu? Quando eu pular, eu te chamo. Vai, vai! Eita! Eu virei criança! Vai, pula também pra gente brincar! Vai, vai! Eita! É verdade mesmo! Eu não te falei? Agora vamos lá brincar, vamos? Ó, vamos lá. Disseram que aqui é a descida da juventude. Eu vou pular. Se eu virar criança, você pula também e a gente vai brincar. Então eu vou lá primeiro, viu? Quando eu pular, eu te chamo. Vai, vai! Eita! Eu virei criança! Vai, pula também pra gente brincar! Vai, vai! Eita! É verdade mesmo! Eu não te falei! Agora vamos lá brincar, vamos! Vai, vai! E aí